Na volta às aulas, a UFPR também recebe alunos intercambistas. Estes estudantes vêm de diferentes nacionalidades e muitos ainda não dominam a língua portuguesa. Por isso, no início do ano, acontece um encontro de integração e acolhimento. Neste encontro, os novos alunos têm a oportunidade de conhecer a universidade e os colegas que vieram para o Brasil com um sentimento muito similar. Eles deixaram seu país para trás em busca de um recomeço e escolheram a UFPR para iniciar ou dar continuidade aos estudos. Entre estes novos alunos está Tarek Kanjo, que estudava odontologia na Síria. Ele não conseguiu dar continuidade aos seus estudos na cidade de Alepo, onde morava, devido à guerra. Caiu uma bomba bem depois que eu tinha terminado a minha prova, voltado para casa. Até que minha família ligou para mim bem naquela hora e perguntou se está bem. E eu nem sabia o que aconteceu, porque acabei de chegar em casa. Depois disso, a mãe de Tarek achou melhor que ele não ficasse mais na Síria. E ele veio para o Brasil para morar com seu irmão, que já estava aqui. A gente acabou gostando daqui, do povo daqui, o povo brasileiro bem amigável, receptivo. Morando no Brasil há quatro anos, Tarek começa a cursar odontologia na UFPR em 2019. Então, a UFPR abriu para mim essa oportunidade. Eu estou muito feliz com isso. Escolhi odonto porque eu sempre quis essa profissão e sempre me senti nessa área mesmo. E eu quero deixar o máximo possível das pessoas conseguirem sorrir de novo. Então, essa profissão para mim é muito profunda. Então, eu espero terminar meus estudos logo, fazer mestrado, conseguir trabalhar isso e conseguir devolver um pouco do que o Brasil fez para mim.